Os estudantes que ainda ocupavam escolas estaduais encerraram hoje o movimento, ao menos temporariamente. Em Porto Alegre, alguns colégios ainda não funcionam de maneira plena por causa da greve dos trabalhadores em educação. A categoria tem até amanhã à tarde, tem a Assembleia amanhã à tarde, no Gigantinho, e decide se aceita um acordo com o governo. Já os alunos que realizaram as ocupações prometem continuar mobilizados para discutir os rumos no ensino. No Instituto de Educação, a desocupação aconteceu ainda na noite de ontem. Hoje, um grupo de alunos já compareceu à escola, mas devido à greve dos professores, algumas turmas ficaram sem aulas. No Colégio Júlio de Castilhos, a sala dos professores já foi desocupada. O restante da escola deve ser liberado ainda hoje. O prazo foi estipulado no encontro entre o governo e o Comitê das Escolas Independentes, que recusou o primeiro acordo firmado entre o Estado e entidades estudantis. Iago representa este primeiro grupo e faz uma avaliação das ocupações. A gente conseguiu sentar numa mesa com a promotoria, o Ministério Público, uma juíza, o secretário de Educação e os estudantes. Então foi um passo muito grande, uma conquista muito grande. E agora a gente vai continuar assim para manter, conseguir melhorar sempre. Não foi o fim, claro. Muita gente pensa que conseguiram um acordo, acabou. Não, não é isso. O acordo foi só o início. Para liberar as 19 escolas que permanecem ocupadas, o governo prometeu avaliar as exigências dos alunos. O que foi garantido é que eles vão fazer parte do grupo que se reunirá mensalmente para avaliar os avanços na escola pública. A Secretaria da Educação aguarda que os estudantes cumpram o prazo e não se manifestou.